Estou sozinha, me salve e canta, sem você do meu lado sei que não é destino, sem beijar teus lápis é indesatinho. Festejos comemorativos aos 158 anos de emancipação política da Terra da Paz, a nossa querida Arnerosa. Nós estamos ao lado dessa potência na voz, Janaína Alves, receber aqui na terra do nosso querido prefeito Monteiro Filho, prestigiar e fazer um show para essa galera que está esperando aí uma multidão para amanhecer o dia com você Janaína. Seja bem-vinda inicialmente, TV Regional que representa, está festejando mais um aniversário do município de Arnerosa e aí uma multidão que te espera. TV Regional, boa noite. É um prazer Flaviano recebê-lo aqui no nosso camarim, obrigada pelo carinho. Já estou aqui no aquecimento, quem encerrou agora foi o Léo, o querido Léo Magalhães, deu um showsaço. Eu estou aqui com toda a minha banda já passando som no palco, eu com toda a empolgação aqui no camarim louca para subir nesse palco e fazer com certeza essa festa ser concluída, né? Vamos com certeza também encerrar com chave de ouro aqui em Arneiróis. Prazer, o convite de receber desse nosso querido prefeito, recebi ele agora, a nossa primeira dama também aqui no nosso camarim. Monteiro filho, a doutora Né. Monteiro filho, isso. Eu quero agradecer pelo convite, sim, de estar aqui hoje. E vamos sim pegar o sol com a mão, Janaína Alves, escuta o mundo, vai ser babado. Ó, eu queria saber o seguinte, como é que está a correria, como é que está a correria de trabalho, a agenda de shows aí nesse mundo, nesse planeta chamado Corró. Melhor impossível, estamos trabalhando a cada segundo dos dias que Deus nos dá, né? E a gente está muito feliz e estamos fazendo vários projetos, inclusive eu não posso falar muito, mas é aí coisas boas. E é isso, a gente está aí com toda a garra, sempre acreditando no Senhor, que é Ele que nos dá forças pra seguir, prosseguir e lutar para o melhor dos nossos dias. Natal nos encontraremos em Itauá, no Maria Maria, pra comemorar mais um aniversário com o Enlil, Lian, Janaína Alves, Marco Levy. Dia 24. Dia 24, né? Eu estarei lá pra apresentar mais um evento. Ai, por favor, amigo, você vai apresentar a gente aqui também, né? Aqui, daqui a pouquinho. Ah, então vamos embora. Então, dia 24, estarei sim no Natal de Itauá, vai ser babado. Sim, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Qual é a música que não pode faltar no show? Ai, meu Deus, agora me pegou. Mas a música que não pode faltar no show é a música da Janaína Alves. A minha música nova, inclusive, gente, está disponível em todas as plataformas, não. Mas a minha música nova é linda demais, que é a minha música que eu regravei, na verdade. É calendário, é uma canção linda. Mas a música que não pode faltar no meu show é a minha música Não Me Bloqueia, senão como é que tu vai matar? Essa sim, está disponível em todas as plataformas digitais. O nome da música é Não Me Bloqueia. Não Me Bloqueia. Então, Janaína, muito obrigado, sucesso, valeu pela atenção e nos encontraremos nesse mundo do forró por aí. Devei regional, um cheiro para vocês e toda a equipe. Obrigada pelo carinho. Vem aqui em casa, dá uma comigo, engola essa raiva. Não Me Bloqueia, engola essa raiva. Isso é Janaína Alves, menino. Não Me Bloqueia